E aí, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essas letras decorativas para a festa 3D. Você pode fazer no tamanho que você quiser. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar é de um papelão. Eu já fiz aqui o molde dessa letra M, mas você pode fazer com qualquer letra. E eu vou pegar algumas tirinhas do próprio papelão e vou colar elas assim, assim como vocês estão vendo no vídeo. É importante que vocês lembrem que essas tirinhas, elas têm todas a mesma largura. Todas elas são iguais em largura, porém, elas têm tamanhos diferentes. Então, eu vou colocando assim como vocês estão vendo, elas bem em pézinha, com cola quente mesmo, tá? Se você tiver aquelas fitas crepes, você pode colar também. Só que é importante você colocar a cola depois, a cola quente, tá? Para ela ficar bem firme. E esse vai ser o processo até o final. Vou colocar essas tirinhas em pé. Só isso por enquanto, tá? E aí E aí E aí Depois que você coloca todas as laterais, você vai colocar algum peso nessa parte de baixo. Porque se a cliente quiser usar em um lugar aberto, essa letrinha tem que ficar em pé, apesar do vento. Então, eu coloquei aqui dois parafusos grandes, mas você pode usar outro tipo de peso, tá? Agora, eu estou acertando aqui algumas laterais que ficaram com rebarbas, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. Não é em toda lateral que isso vai acontecer, não. E existem alguns cantinhos que vão descolar. Então, eu vou colar novamente, tá? Esses cantinhos, coloquei esse papel para reforçar. E agora, eu vou fechar a nossa caixinha aqui com a letrinha M por cima, tá? Ela vai ficar exatamente assim. Aí, como a cola quente, ela seca rápido, então eu vou colar somente algumas partes e depois outras. Pronto, agora a minha letrinha já foi terminada. Eu só vou acertar aqui alguns cantinhos que descolaram. Vou verificar também aqui a parte do EVA que eu já tinha cortado, tá? E sempre uma dica para vocês, sempre eu corto o EVA um pouquinho maior, tá certo? Estou medindo aqui qual é o tamanho da lateral da caixinha para fazer o encapamento dessas laterais, tá? Ó, aqui descolou. Onde for descolando, eu vou colando de novo. Ó. Agora que eu fiz aqui a lateral, aí eu vou recortar uma tira grande e vou medindo aos poucos mesmo cada pedacinho da lateral da nossa caixinha, tá? Eu decidi colar pedacinho por pedacinho, igual vocês estão vendo, e não a tira completa, para não arredondar essas laterais, tá? Aí eu vou cortando os excessos que tiver, vou medindo e vou colando também. Eu vou fazer esse processo em toda a caixa. E olha como ficou. Ela ficou bem retinha, só falta aquela parte ali de baixo que eu vou colocar também, tá? Mas, no demais, ela ficou ótima. Eu vou colar aqui nessas partes de baixo. Agora que a caixa está toda encapada, eu vou desenhar aqui algumas notas musicais, porque eu não encontrei o EVA nesse tema. E a cliente pediu para ter umas notas musicais aqui, ela me mandou até uma referência. Então, eu desenhei toda ela, olha como ficou bonito. Não ficou feio, parecia uma impressão. E ela também tinha na referência um laço preto. Então, eu vou fazer aqui esse laço preto e vou colocar umas pedrinhas, para vocês verem como é que fica. Lembrando que você pode adaptar essas letras 3D para qualquer tema, tá? Como vocês viram nas imagens que eu passei, eu já fiz elas para a festa da Minnie, para a festa do Capitão América, tá certo? Então, vocês podem usar a criatividade de vocês. Mas, sempre a base vai ser a mesma, tá? Aquele início que eu ensinei para vocês vai ser sempre do mesmo jeito. Só vai mudar o molde que são as letrinhas. E o nosso tema ficou assim, tá? Dos anos 90. Eu achei muito bonito. Eu espero que vocês gostem, curtam e se inscrevam no canal.